Pessoal, teve um tempo que eu estava estudando a doutrina de Dutero para compreender melhor o protestantismo e o pensamento moderno, a filosofia moderna de uma forma geral eu já sabia um bocado de coisa a respeito de Dutero e da origem da doutrina dele, da justificação somente pela fé os precedentes que levaram a isso e tal, a gente já conhecia mas agora eu estou tendo a oportunidade de aprofundar um pouco mais essa questão e compreender melhor a que é a fé fiduciária e outros conceitos adotados pelo protestantismo de uma forma geral e que vale para todos os protestantes realmente e agora eu vejo com muita clareza realmente especialmente depois de eu ter voltado a ler a famosa declaração conjunta entre a Santa Sé, entre aspas, bem grandes e os luteranos que a igreja conciliar é realmente luterana totalmente e do ponto de vista doutrinal mesmo do ponto de vista doutrinal e não só na prática mas realmente na doutrina isso eles admitem aqui no ponto 25 dessa declaração deixa eu ver se eu localizo aqui onde ele diz assim olha só que interessante ele diz assim confessamos juntos que o pecador é justificado pela fé na ação salvífica de Deus em Cristo essa salvação lhe é presentada pelo Espírito Santo no batismo como fundamento de toda a sua vida cristã na fé justificadora o ser humano confia na promessa graciosa de Deus nesta fé estão compreendidas a esperança em Deus e o amor a Ele esta fé atua pelo amor por isso o cristão não pode e não deve ficar sem obras mas tudo o que aqui está a gota de veneno novamente mas tudo o que tudo o que no ser humano precede ou se segue ao livre presente da fé não é fundamento da justificação nem a faz merecer isto aqui é realmente o conceito de fé fiduciária sendo aderido pela religião do Vaticano II nessa declaração e é curioso porque o interessante realmente é que esse conceito de fé fiduciária que é não a fé num dogma mas a fé é uma convicção que eu tenho de que estou salvo pelos méritos de Cristo somente e que eu me torno santo aos olhos de Deus mas eu continuo pecador na prática ainda continuo pecador porque o meu pecado apenas é coberto e não realmente justificado eu não me torno justo portanto mas sim simulistus et peccator é uma frase de Lutero isto aí está em todos os documentos conciliares na liturgia conciliar você encontra isso em uma oração eucarística entre aspas que fala justamente que a igreja é santa e pecadora é uma frase emblemática de João Paulo II também e nea plaquite deu do Francisco é exatamente isso que a gente encontra você não encontra ali a fé dogmática pelo contrário essa fé dogmática ele chama de neognosticismo esse filho da mãe e também aquilo que poderia ser a justificação pelas obras que é o que nós católicos entendemos que é necessário para a salvação ele chama de neopelagianismo compreende? então agora eu tenho a chave para entender a plaquite deu e você percebe que o homem é um luterano 100% sem tirar nem pôr é totalmente luterano essa plaquite deu é totalmente luterana e a pessoa que se diz católica e que está em comum em algo com esse homem é luterana também já não é católico já traiu Jesus Cristo e está sob os anátomas do concílio de Tento certo? essa conclusão que eu diria aqui é certa certíssima é realmente isso isso é a fé que eles professam publicamente que eles acreditam que eles já admitiram com essa concordata faz tempo mas que você realmente agora consegue tendo consciência disso consegue entender por que é tão diferente a fé da igreja conciliar quando comparada a fé católica porque nós cremos realmente naquilo que é a fides dogmática ou teórica que é o assentimento da revelação divina enquanto eles acreditam na fides fiduciare fé fiduciare que é justamente essa convicção de que você é salvo por Cristo então toda essa ideia de cristocentrismo que essa gente do Vaticano II coloca que eu fui familiarizado quando eu estava no seminário e tudo mais tudo isso é uma fachada para falar que agora eles são luteranos e é de fato que eles são a igreja conciliar é totalmente protestante e esta é uma prova realmente que a mãe do modernismo é o protestantismo e por isso o modernismo não pode ser confundido com o catolicismo de jeito nenhum e portanto todas as pessoas associadas à igreja conciliar são protestantes e não católicos são protestantes e não católicos